Está no ar, o novo alerta. Se você quer saber tudo o que rola por aqui, nos partidores da crítica, já pode conferir. Olha, falar nisso, três amigos meus foram conhecer Rio de Janeiro, passaram um final de semana no Rio de Janeiro. Todos ganham muito bem, alugaram um carro, alugaram um carro, beberam bastante. Só que antes disso, passaram no shopping, fizeram umas comprinhas, não é normal, né? Viajando final de semana, compraram umas lembranças para trazer para casa, uns presentes. Um deles comprou um relógio top de linha, caríssimo na época, caríssimo. E dividiu 12 vezes e tal. Pegaram o carro, disse, agora nós vamos tomar uma. Vamos sair para tomar uma, bora. Quando chega no semáforo, assalto, vai, 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 assalto, assalto. Os vagabundos entraram no carro, ameaçando todo mundo. Botou os três amigos meus para o banco de trás. Esse meu amigo, muito inteligente, muito rápido, pegou o relógio já, olha, do banco de trás e entre o assento, o carro, né? Jogou o relógio. Aí os caras, quando chegaram no outro sinal, disseram, desce todo mundo, a gente só quer o carro. Eu disse, ei, posso tirar o caçinho. Olha, mas não. A gente não quer nada de ninguém de vocês, a gente só quer o carro. Ele entendeu agora. Ele entendeu a história agora. Vamos ver a reportagem. Não vamos. Mas amanhã estreia a nova temporada do The Box, o reality culinária da TV. A crítica e quem está aqui, sim, senhoras e senhores, ela, a Lin Moreno, apresentadora. Agora não foge, não. Você vai querer a caixa 1 ou a caixa 2? 1 e... Essa é a número 1, essa é a número 2. Caixa e surpresa. Número 1. Caixa 1. É. Pode? Pode. Pode abrir? Pode, pode, pode. Vou pedir, Maidrinha, vem cá. A produtora do The Box está aqui com a gente. A caixa que ele escolheu simplesmente tem polpetas recheadas. Meu Jesus. Ai, delícia! Ai, ai, delícia! Ai, delícia! Ai, ai, delícia! Caixa e molho de tomate pelate. Minha gente, isso é um... Um toque de galha lá da cozinha do The Box. Isso é uma coisa... E um toque de adrines e toda a produção. Agora você vai cocar porque dentro tem o recheio. Uma maravilha. Gostou? De verdade? Deixa eu abrir a 2, eu tô na curiosidade. Vamos pra 2? Então vamos pra 2. Pêssego em caldas. Fica uma salada tropical deliciosa. Gostou de verdade? Não. Posso dar continuidade no programa? Não sei, enquanto você janta. Gente, vamos ver. Vai falando que a 9 horas da noite estreia a 5ª temporada do The Box. O produto foi atribui pela R$ 5.000 para o primeiro lugar. R$ 5.000 para o segundo lugar. Eu acho que que era gostoso mesmo. Não. De verdade é o meu restaurante. Esse prato está com o dedo. Imagina você estar em casa, cozinhar. O primeiro é o chefe. Hum! A palmetinha. A palmetinha. A palmetinha. A palmetinha. A palmetinha. Temos também como convidado nesta temporada o doutor Euerribe. Que é fria poeta. Acabou de lançar o meu e o de três participantes. Gente, três participantes da manhã. E vários. Além disso, João da nota de topo. João. Ele escolhe os melhores e desiste muito, muito, muito. Ué, entendi. Tô com a manhã. 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 Eu queria... The box! The box. Tô com a manhã. Beijo. Palmas pra Bine. Beijo, obrigada! Muito bem senhoras e senhores, chegou sexta-feira, sexta-feira dia de cultura, educação, disciplina e tudo isso e muito mais, é quase uma biblioteca na tela da sua televisão, né? Desce o seu botão, desce o seu botão, vai com o botão bom, hein? Qual era a profissão de tirar dentes? Tirar o dente. Dentista, correto. Acertou! Vai, 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 vai. Pergunta fácil pra você, qual o material escolar é feito primordialmente do látex? O raça. Certa resposta. Qual o personagem folclórico brasileiro que tem os pés virados pra trás? Curubira. Acertou, agraçado. Qual é o maior animal vivo existente atualmente no planeta Terra? Baleia. Acertou, miserável. Acertou, miserável. Essa é difícil, tá? Muito difícil, até porque viaja muito. Quem é o atual presidente do Brasil? Ele ficou na dúvida. Luiz Inácio Lula da Silva. Acertou! Qual a capital do estado do espírito santou? Uma hora depois. Tempo esgotado! Tava indo tão bem. Quantos ossos tem o corpo humano? Oitenta e oito. Duzentos e seis. Oitenta e oito! Qual o menor osso do corpo humano? O dele, que é anão. Os tribos. Eu já estou morto. O que? Não, 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 não. Não, não, não. Falando em coronha, vem cá, meus filhos. Vem cá, continua a campanha. Uma namorada para Biel. O que é esse boy? O objetivo é alcançado. E agora se quer...